A ação que levou Erika Tonietto para trás das grades foi em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela justiça. Ela é acusada de maltratar um bebê de apenas sete meses, que frequentava a creche onde trabalhava em Salto do Lontra. A situação foi gravada por uma colega de trabalho de Erika, que entregou o vídeo à mãe da criança. A agressão teria sido registrada no dia 20 de março, mas só foi comunicada à polícia no dia 24. De acordo com o delegado Sandro Spadotto-Barcos, que preside o inquérito policial, essa não teria sido a primeira vez que a suspeita comete este crime, o que leva a situação a se enquadrar como tortura. Já foi ouvida e comentou. A autora, ela só reservou em juízo. Ah, então a agressora não quis falar. Não, não quis falar. Inclusive, estamos indiciando ela por tortura, mas ela não quis falar nada, só vai falar em juízo. É um caso grave, a atenção foi especial, tendo em vista a gravidade. As famílias ficaram sentidas, mas realmente a justiça está sendo feita. É importante, inclusive as pessoas terem calma e acredito que realmente ela vai responder por esse crime de tortura. Inclusive, agora com a prisão preventiva dela, pode ser que as pessoas se encorajem mais e vá até a polícia e fale o que estava acontecendo. Então, pode aparecer outras vítimas realmente, inclusive agora com a prisão dela. Érica foi removida ao setor de carceragem da 19ª SDP e não quis se pronunciar sobre as acusações, alegando que só deve falar em juízo. Érica foi removida ao setor de carceragem da 19ª SDP e não quis falar em juízo. Érica foi removida ao setor de carceragem da 19ª SDP e não quis falar em juízo.